Tudo o que vai saber, com tuas promessas e tudo o que é Eu quero te agradecer, com tu meu ser Tudo o que vai ser, com tuas promessas e tudo o que é Eu quero te agradecer, com tu meu ser Agradeço, meu Senhor Agradeço, meu Senhor Agradeço, morri, libertar e salvar Por ter morrido, tem meu morrer Agradeço, meu Senhor Agradeço, meu Deus Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe.